Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Levando a Frequência e hoje, nessa série Perdidos e Achados, a gente vai ver algo que às vezes a gente perde, às vezes a gente acha, às vezes fica meio perdido lá por um tempo na vida, não sei, ou às vezes a gente acha que perdeu, que é a fé. Onde está a fé? Onde está a nossa fé? A fé, ela é uma palavra que você for procurar definição, ela está muito associada à religião, né? É uma crença em alguma divindade, em seres. Na verdade, a fé, ela é muito, muito, muito além disso, né? A fé, ela é uma crença em algo que você não consegue explicar, não tem ainda informação, não tem acesso, não tem clareza sobre aquilo. E muitas pessoas, o senso comum acaba colocando nesse pacote da religião, né? De que você não explica, você não consegue explicar, então é fé, né? Mas eu vejo de uma outra forma, né? A fé pra mim, ela é uma crença naquilo que você não sabe exatamente o que que é, como você vai acessar aquilo, né? Mas você confia, está disponível, você intenciona, né? Você acredita, mesmo sem ter essa clareza. No fundo, pra mim, né? Como eu vejo como funciona hoje, um pouco com as coisas que acontecem com as pessoas, até comigo, eu vejo que tem uma... tem algo mais além do não saber. Só porque a gente não sabe, né? Só porque não está explicado, não tem uma definição ainda, não quer dizer que não exista, ou que não quer dizer que não esteja ali, né? Por exemplo, aquela palavra que todo mundo conhece, tem muitas questões sobre isso, definições sobre isso, que é Deus, né? Quem explica o que é Deus? Então tem muitas definições, e tem muitas contradições, muitas confusões, e até mesmo muitas inverdades, né? Tendências, até mesmo quando, assim, você vê disputas, né? O ser humano criou tanta definição, e cada um quer puxar a sardinha pra sua, né? Sobre o que é Deus, né? Então, mas ninguém sabe definir, né? Mas sente, sente da sua forma, e aí alguns grupos concordam com aquela forma de definir, que dão um nome e colocam ali, fazem tudo um... algo em volta daquilo, né? Pra justificar, explicar e fazer entender o que é isso. Mas o fato é que essa definição do que é Deus, essa força, essa criação, ela... ninguém explica, mas se acredita, né? Que existe algo maior e tudo, então isso é uma fé, é eu acreditar nisso, nesse algo que ainda não tem explicação, mas não quer dizer que não exista, sei lá, cada um vai dar sua definição, né? E a fé, ela é... você pode ver, né? Perceber isso em inúmeras situações. Por exemplo, é quando uma pessoa tá doente, e ela acredita que ela vai ficar boa, que ela vai melhorar, que ela vai se curar, mesmo que tenha prognósticos, que as pessoas falam, que lê ali, lê aqui, que o negócio é assim, que o negócio é assim, mas é diferente do que ela confia no fundo, lá dentro dela, dentro do saber interno dela, de algo maior dentro dela, ela confia que ela vai melhorar, ela vai ficar curada, ela vai ficar bem, vai ficar numa boa, que tudo vai dar certo, né? Quem nunca passou por isso? Ou a própria pessoa, ou alguém muito próximo, alguém muito querido, alguém que você deseja ver bem, né? Aí você vai falar assim, mas você tá confiando em quê? Porque o que tá escrito ali, o que os médicos dizem, o prognóstico, é esse. Você tá confiando em algo que não faz, não tá descrito, não tá sendo dito pela forma clássica de se ver, que vai ser assim, e aí a pessoa confia, né? E ela até alcança aquele objetivo dela, né? Então a fé, ela é uma crença muito direcionada, associada a uma intenção muito grande de que algo aconteça, né? Então, ela vai muitas vezes alcançar aquele objetivo, porque ela coloca toda a intenção dela, né? E o que a gente acredita, né? Nossa crença, é o que a gente acaba criando. A gente cria o que a gente acredita, né? Se a gente coloca ainda a intenção naquilo, né? E todo o seu foco naquilo, uma grande chance disso acontecer. A diferença é que dá-se o nome de fé a algo que ninguém ainda consegue explicar. Como é que o fulano se livrou dessa? Não tem escrito na literatura, não sei o quê, mas a gente não sabe, porque tem tanta coisa ainda que a gente não sabe, né? Mesmo sobre o nosso próprio corpo, o funcionamento do corpo humano, a gente não tem ideia, mas a gente já sabe, a gente já sabe que a gente consegue transformar. Então, se a gente... Nossa intenção... Hoje a gente sabe que se a gente... Desculpa. Se a gente... É... Intenciona algo muito direcionado ali, seja no nosso corpo, a gente conversar com o nosso corpo, intencionar que aquilo mude, aquilo muda. A gente já tem a experiência... Há pouco tempo, até pouco tempo, e algumas pessoas ainda, acho estranho, não acredito, mas hoje não tem mais como questionar isso, né? Apesar de se você hoje ainda for em lugares, cursos, tradicionais, ainda talvez não se fale muito disso, ainda. Mas hoje é... É uma informação acessível. É que você muda a sua própria biologia, a forma como o seu corpo vai funcionar. É claro que tem toda uma forma de se fazer isso, uma intenção, uma constância também. Às vezes é muito rápido, às vezes não vai depender muito da pessoa, dessa fé, né? Que a pessoa tem. e a gente sabe de... Os médicos mesmo, mesmo se não sendo de repente uma informação ainda escrita, divulgada em livros clássicos, os médicos veem no dia a dia, ali, no hospital, ali com as pessoas tão doentes, a movimentação daquelas pessoas, né? Tanto daquela pessoa que tá ali, quanto as pessoas que tão em volta de fazer aquela transformação, aquilo muda, né? Isso é só um exemplo, isso é só um exemplo dessa questão da crença, né? Do que a gente acredita, mas que ainda não é explicado, né? Então isso se chama fé. quando você confia numa pessoa, você confia plenamente nela, você não tem, não conhece bem, mas você sente, eu confio, eu... mas você deixou essa pessoa, entregou isso pra... entreguei, porque eu sei, porque eu senti isso. Então tem, é... é... quando eu vejo, né, muito, em várias situações que não estão associadas à religião, pra mim isso não tem absolutamente nada a ver com religião, tem uma... um saber, né? uma... são... nós somos seres muito completos, com saberes muito completos, que a gente não conhece também. não sabemos como tanta coisa nos chega, tanta informação, nós somos muito mais além, muito além desse corpo, né, dessa informação que nos chega. Então, essa confiança, essa fé, que é algo que a gente deposita em alguma coisa, em uma situação, em alguém, ela, eu vejo muito associado é... a tudo isso, a essa... a todo esse... esse ser maior que nós somos, né, é... como se fosse uma... uma... um saber, né, algo que tá... é... uma informação que tá em algum lugar e que a gente já acessou, tá acessando, que se a gente é... intencionar ali, aquilo vai... pode mudar, né, mas que não tem explicação ainda. É... muito interessante a gente olhar é... que assim... a palavra fé, ela tem... ela é coroada de preconceito por conta da questão religiosa, né, mas tem até uma frase é... que eu li num... num livro é... fala de milagres, né, assim, relacionada à... espiritualidade, que não tem a ver necessariamente a ver com religião, que ela fala assim, a fé faz o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes, né, então você pode ter uma fé, você pode ter fé nas coisas, fé, que as coisas vão dar certo, fé, aí você pode chamar de otimismo, você pode dar até outros nomes, mas... é... onde você tá investindo, né, essa... essa... essa crença, né, esse poder dessa crença, você vai... você vai receber algo ali, né, então, é... algumas pessoas, a gente ouviu falar da palavra, daquela frase, fé cega, né, é... a pessoa acredita piamente naquilo, ela não... e aí tudo que passa em volta, é, tá... ela não... ela ignora, enfim, ah, isso é positivo, é negativo, não tem polaridade, né, o resultado é aquilo que é a experiência da pessoa, tá lá, mas a pessoa não pensa, ela não... não... não avalia, não... ela simplesmente acredita, ponto final, né, simplesmente acredita, porque ela não tem informação suficiente, ela não é você, né, você faz uma avaliação diferente, baseada nas experiências que você tem, sobre a vida, sobre as... as coisas, e aquela pessoa faz o que ela... as avaliações que ela consegue fazer, todas as experiências de vida dela, das crenças dela, tudo que ela tem, né, de bagagem, então, é... não é uma questão de julgar, né, mas eu tô vendo que a pessoa vai se tomar uma... o que é isso? É só uma experiência, uma experiência sua, uma experiência dela, que são diferentes, e ela vai experimentar isso, mas ela realmente acredita nisso, e o quanto muitas vezes a gente acredita, né, em algo, e aquilo acontece, a gente vê, a pessoa tem uma fé inabalável naquilo, isso aqui ela vai lá e consegue, ela conquista, eu tenho fé que a vida vai... vai ser mais legal, que as coisas vão melhorar, enfim, né, é... isso tem a ver também com toda a nossa experiência de vida, com aquilo que a gente agrega na nossa vida, né, a forma como a gente vê a vida também, e isso é muito interessante, porque é um... um ponto que conta muito positivamente, né, eu já ouvi muitos médicos falarem isso, essa pessoa tem uma fé, e não precisa ser religiosa, como eu falei, mas ela tem aquela... aquela intenção, aquela vontade, aquela determinação de que algo vai acontecer, e aquilo transforma o corpo dela, é... é a nossa intenção, é aquilo que a gente coloca ali, é... nossa energia, a nossa... a nossa... a gente mobiliza isso, ah, mas eu mobilizo dando paradinho ali, é porque você tá paradinho e você não pode fazer nada, agora, é diferente de você dizer assim, ah, eu confio, eu tenho fé de que eu vou ganhar um sorteio na loteria, ou não sei o que, e vou ficar... minha vida vai mudar, mas eu fico aqui sentada, não faço nada, nem jogo na loteria, né, é... não faz a movimentação, não tem a... né, a ação, então, aquilo... pode ser que não aconteça, porque você coloca uma intenção, você coloca a sua... a sua crença, toda aquela... aquela... direcionamento dirige, aquela... toda aquela energia pra ali, mas... é... não foi... não é... não é exatamente isso, você não direcionou, você não... você não... não... mobilizou, é diferente de você, ah, eu tenho uma fé, não sei o que, será que tem mesmo? Será que é realmente uma intenção pura? Eu não vou dizer pura, porque nada é 100% puro, né, a gente tem... é... uma intenção, a gente tem ali coisas também que permeiam aquela intenção, né, mas se você faz... tá muito direcionada, você também age em relação àquilo, vou dar um exemplo, você... tá ali, você não pode se mexer, você tá lá, imobilizado, não pode se mexer, mas você acredita que você vai ficar bem, então, os seus pensamentos, você mobiliza os seus pensamentos pra que aquilo mude em você, é, você, por exemplo, tá sentado ali, você tá fazendo exercício pela respiração, você tá cuidando de alguma forma de você, então, essa fé, essa crença de que você vai ficar bem, você também tá mobilizando coisas ali, mesmo porque você não percebeu muito, mas você tá fazendo coisas que direcionam aquele acontecimento, favoreçam aquele acontecimento, diferente da pessoa que fala, né, da boca pra fora, ai, eu tenho uma fé de que isso, de que aquilo, mas ela não se, não mobiliza, ela não, 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 não vai lá fazer acontecer, ela não tá ali, ela, porque você tem a crença, você tem a intenção, mas você tá agindo, você tá fazendo a sua vida, você tá fazendo a coisa acontecer, né, ah, isso aqui não, não cabe a mim mais, então, eu, eu intenciono, mas eu tô, eu tô fazendo outras coisas na minha vida, eu não tô ali também, é, direcionando, pensamentos que desviem dessa, desse propósito, né, por exemplo, é, mas será? Uma dúvida? Dúvida é o, não combina, não tem, se você coloca dúvida, você tira, é, a efetividade daquilo, você já tá dizendo assim, ah, não, isso não vai acontecer, então, ou é fé, ou é dúvida, não tem as duas, se você começa, ah, mas e se, ah, mas não sei o que, ah, então, você já tá cortando, essa intenção, essa conexão maior, pra que aquilo se manifeste, pra você, né, então, é, o medo, né, o medo é uma das coisas que a gente, que costuma sempre estar ali, presente, né, ah, eu tenho medo, eu tenho dúvida, porque tem medo de alguma coisa, é, do resultado, do que que vai acontecer, até mesmo se o resultado for positivo, né, qual a consequência desse resultado positivo, né, o que que vai acontecer na minha vida, com as pessoas que estão em volta, eu vou ser bem visto, você, então, tem todas essas questões, que envolvem, que vão abalando, né, a nossa crença, a nossa fé, e, muitas vezes, é, coisas que foram acontecendo, ao longo da vida, as pessoas em volta, familiares, amigos, até você mesmo, vendo coisas acontecerem, você começa a ficar descrente, da, de uma possibilidade, de coisas boas acontecerem pra você, então, você vai perdendo essa fé, essa confiança, essa possibilidade de algo, é, que você não explica acontecer, tipo, um milagre, né, que a gente chama de milagre, algo inexplicável, porque você vai ficando, você vai deixando, vai abrindo mão, dessa, dessa conexão maior, que é você, né, dessa, dessa, dessa conexão, desse, todo que nós somos, desse maior, como eu falei, nós não somos só esse corpo, nós somos muito mais, além disso, nós temos, é, algo que se expande além, uma sabedoria que se expande além, e que a gente acessa isso, né, então, a gente acaba, deixando isso de lado, a gente acaba, é, como se estivesse, é, desplugando essas antenas, né, e acaba vivendo na incerteza, na dúvida, né, é, a gente vai estabilizando as dúvidas, né, ficando ali, a gente vai ficando ali, é, colado com elas, então, assim, ai, eu fiquei aqui, e que, que na verdade, quando a gente começa a viver, mais plenamente, a nossa confiança, a nossa fé, no que nós realmente somos, não importa, é, é, o que, o nome, do que está fora, do que, desse acesso, se você não compreende, mas você sabe, você sente em você, você recebe isso, você sente no seu coração, você sente no seu dia a dia, você sente no seu campo, mas você, se você não se permite conectar, se você vai se bloqueando, você vai, né, deixando de lado essas antenas, o que acontece, é que você vai, vai perdendo esse fluxo, né, na verdade, a gente, a gente, quando a gente está confiante, a gente vai aceitando o fluxo da vida, a vida é um fluxo, e é muito maior, né, nós somos seres muito maiores, muito mais plenos, né, a gente, a gente, a gente, a gente precisa lembrar que a vida, ela flui a nosso favor, porque nós somos parte, nós somos parte dessa criação, e, quando a gente se conecta com isso, a gente começa a viver, mesmo na incerteza, a gente vive ali, está incerto, mas, a vida é isso, nós somos nesse fluxo, essa, essa movimentação, essa incerteza, eu vou viver nessa incerteza, eu vou viver nessa incerteza, sabendo que, é, confiante de que tudo, está disponível para mim, está ainda ao meu favor, algo que eu busco aprender, algo que eu busco receber, eu vou receber, e, às vezes, pode ser desconfortável, porque, tem coisas ali que a gente, né, não, não, não concorda, vem diferente, né, eu gosto, já falei essa frase também aqui, às vezes, é, os presentes com os embrulhos estranhos, né, a gente recebe uns presentes com os embrulhinhos meio estranhos, mas, por quê? Porque a gente está esperando uma coisa, e vem de uma outra forma, mas é para a gente, é, ver, né, é, esse nosso eu, grandioso, maior, e, é, focar, ter a nossa, intenção, naquilo que é positivo para a gente, no sentido de, de que, que vai me fazer bem, que vai me trazer, alegria, que vai me trazer uma vida, mais plena, mais saudável, mais tranquila, é, em todos os sentidos, né, de, de paz, de harmonia, viver em harmonia, viver bem, se relacionar bem com as pessoas, à sua volta, isso, se a gente não, a gente vai perdendo essa conexão, a gente vai perdendo, essa fé, né, a fé, que a gente, que a gente, tem, é, que tá aqui, essa confiança maior, porque a gente não, não vai saber de tudo, que tá no caminho, que alguma coisa aconteceu, e ele soltou, é, tem algo maior, ali, esperando a gente, né, tem uma coisa, é, muito bonita, a vida, acontecendo ali, o tempo todo, a gente tem um poder, enorme, a gente tem um poder de autocura, do nosso corpo, das nossas células, de tudo que funciona pra gente, a gente tem isso, hoje a gente, hoje a gente, hoje você, tá em todos os lugares, você entra na internet, é, você vê lá, o poder do nosso, do nosso corpo, de regeneração, a nossa, o que a gente programa, e é muito fácil ver isso, é, quando as coisas não dão certo, ah, não deu certo, mas a gente, é, eu sempre falo aqui, pras crianças, né, ou você, tá vendo, às vezes, arranja uma encrenca, e tudo lá, você, criou essa confusão, lembra, você tava lá, um tava quieto, o outro arranjou a confusão, a mesma energia que você, usou pra criar confusão, você podia ter usado pra fazer, uma coisa legal, ok, bem, eles estão experimentando, a gente tá aqui, experimentando, eles precisam, experimentar, eu entendo perfeitamente, eu vejo ali como uma experiência, acho engraçado, mas eu também mostro, que nós não aprendemos isso tão cedo, olha, a gente é capaz de criar tudo, então, a gente, o resultado, é fruto do que a gente criou, né, então, se a gente não, não presta atenção no que a gente tá criando, a gente não tá focado naquilo que a gente tá criando, a gente vai criar qualquer coisa, aí o resultado não é legal, ah, não sei o que, ah, por que fulano, ah, não sei o que, mas, porra, foi a gente que criou, foi a gente, então, eu sempre, eu vou mostrando, tudo bem, ótimo, vocês querem brigar, vocês querem arranjar confusão, tá tudo bem, ok, vocês querem experimentar, tudo bem, mas, lembra, a criação de vocês, como eu me vejo nisso, né, a gente cria as confusões, a gente cria todas as coisas, da nossa vida ali, as situações, e depois, a gente reclama, né, ah, isso não deu certo, ah, eu comi demais, tomo acima do peso, criamos, criamos tudo isso, então, é, quando a gente vai ficando mais atento, a gente vai percebendo essa capacidade de criar, né, esse nosso poder de criar, e a gente cria tudo, a gente cria a transformação na nossa vida, no nosso corpo, então, é, quando a gente está conectado com esse poder, com essa informação, a gente, acessa mais facilmente essa fé, né, porque algumas coisas a gente não vai saber, a gente não vai ter acesso, e aí, é confiar, ou não, né, e se a gente tem essa, essa mobilização, né, da, da, da gratidão, da, intenção, de ver a coisa funcionar bem, de estar ali, focado no que é bom, pra gente, na amorosidade, a gente aciona mais, esse canal, né, a gente abre, pra se permitir, experiências que não estão descritas, definidas, que não estão, é, definidas, que não tem ainda uma, uma, uma explicação, mas se ela precisa, necessariamente, ter explicação, nem tudo tem explicação, ainda, algumas já tem, né, como, é, por exemplo, uma, na minha formação, eu, fiz pós-graduação, eu sou farmacêutica, fiz pós-graduação em homeopatia, e, sempre fui, tem muito, no mundo inteiro, ainda, o pessoal, né, não aceita, diz que o medicamento, ali, não funciona, que é fé, é fé, porque tem, aquele negócio de energia, nananana, e a gente tinha, clientes, que, que trabalhavam com, é, hospital veterinário, e, e, ia lá cuidar dos animais, cavalo, do animais de grande porte, enfim, e, 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 eu ia para os congressos, assim, médicos, e, ficava encantada, com, coisa dos resultados, né, porque a gente preparava o medicamento, mas, era uma alegria, preparar o medicamento, para essas pessoas, que iam lá cuidar desses animais, que prescreviam o medicamento, e, tinham resultados incríveis, né, e, aí, muitas pessoas falavam, ah, mas tem que acreditar, e tudo, e, assim, eu, eu falava, né, assim, olha, é, a gente não, não vai lá e fala, cavalo, que ele tem que acreditar no remédio, que ele está tomando, ele toma, a pessoa dá, né, o cavalo toma, e o negócio funciona, é, e tem esses resultados incríveis, é, então, não é tudo que a gente, a gente precisa acreditar, porque a coisa está lá, ela está ali, funciona, mais, é, se você, diz que, aquilo é totalmente, estranho, para você, e você, não tem explicação, aí sim, é fé, tudo bem, talvez você precise de fé, para, para tomar, né, é, porque, a gente sabe, até mesmo, do efeito placebo, né, que você tenha a intenção, de que aquilo, de que uma, qualquer substância, uma experiência, com, uma experiência com medicamentos, os laboratórios vão testar, testam, o medicamento, a substância, com, princípio ativo, e uma substância sem nada, que é o efeito, você, e experimenta, e, e algumas, as pessoas, que de repente, estão ali, esperando ter aquele efeito, elas vão ter mesmo, que não tenha nada ali, aquela famosa, aguinha com açúcar, que a vovó dava, pra gente, tipo, quando batia, ficava machucado, aí toma aqui, uma aguinha com açúcar, pra ficar calmo, e melhorava, é, é fé, pode-se dizer que sim, né, que você acreditou, naquilo, você acreditou, você intencionou, que você, é, vai, melhorar, mas isso tem uma explicação, hoje a gente sabe a explicação, né, a gente sabe, que é, a, essa crença, essa intenção, que mobiliza, o nosso corpo, o nosso funcionamento, hoje em dia, isso é muito claro, né, isso é muito claro, agora, em algo que você ainda, não tem ideia, você não sabe, mas você tem, total intenção, que aquilo, aconteça, então, você vai fazer isso, da forma, né, você vai usar isso, de forma muito poderosa, isso é a fé, então, a gente, eu, eu, eu falo, assim, eu gosto de, enfatizar, que, a gente, é muito importante, a gente ter fé, fé naquilo que a gente, faz, naquilo que a gente, deseja, né, nas nossas intenções, naquilo que a gente, coloca a nossa energia ali, porque algumas coisas, a gente não vai, saber a explicação, mas elas vão estar ali, fluindo, acontecendo, aí você pode chamar de sorte, você pode chamar do que você quiser, mas, essa, 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 crença, essa intenção, associada ali, isso, tem um componente, importantíssimo, para a nossa vida, faz, a coisa ser muito melhor, a coisa funcionar, a coisa ir adiante, faz, faz a gente ter perspectiva, é, é, ir além, né, querer algo mais, algo maior, e se mobilizar, acelerar mesmo, esse fluxo da vida, a gente está lá, movimentando, o contrário, se a gente não tem afeto, não acredita, é uma apatia, a gente não mobiliza, então, deixa a coisa acontecer, acontecer, e aí, aquela coisa, deixa a vida me levar, né, deixa o barquinho lá, rolando, pode parar numa pedra, pode parar numa, pode cair numa, numa corredeira, ou ir para lá no mar, enfim, você não sabe, o que vai acontecer, né, então, quando você direciona, essa energia, essa potência, que você tem, dessa crença, com intenção, a gente vai fazer, a gente, e a gente mobiliza mesmo, a gente faz, atua, né, no dia a dia, a gente acorda, faz aquilo que faz a gente acordar, levantar, respirar, sair de casa, ou se mexer, ou mesmo que não possa se mexer, tá ali, fazendo tudo funcionar, o nosso metabolismo funcionar, o nosso corpo, as nossas células, isso, é, uma energia, que move, que é muito importante, para criar resultados, então, é, essa reflexão, que eu trago aqui, né, desmistificar, essa palavra, fé, e tem que ter fé, em santo isso, santo aquilo, em uma religião tal, não é exatamente, só isso, você pode ter, porque também, é, não tem explicação, né, a gente, também, é, se você acredita que tem, seis, é, que cuidam, nos ajudam, estão aqui, nos ajudando, que cuidam, para que as coisas, fiquem melhores, para a gente, que são parceria, nessa vida, em outros lugares, não só aqui, que existe, não tem problema, você acreditar nisso, também, não tem problema, não é outro acreditar, você não precisa acreditar, mas também, não precisa julgar o outro, que acredita, ok, isso é, isso é, é uma outra discussão, mas, é, você, se você confia nisso, os teus resultados, também, vão ser muito melhores, para você, o outro, pode achar uma grande bobagem, não, isso aí, não foi isso, porque, não recebeu ajuda, é porque, ia acontecer mesmo, não tem problema, né, agora, se você tem, essa, confiança, dentro de você, que as coisas, vão funcionar, para você, independente, de como é ajuda, de onde vem ajuda, se tem ajuda, enfim, você, recebe dela, e ela, eu vou te dizer, ela está, em você, né, você, pode estar representada, sim, por essas, ajudas, né, por esses seres, que você acredita, por Deus, por, pelas consciências, que, que, nos auxiliam, aqui, você recebe, mas, se você não acredita nisso, ok, você acredita, em outra coisa, você tem fé, em outras coisas, então, você vai receber, aquilo que você acredita, você vai ter, a mobilização, se você tem a fé, a intenção, a crença, naquilo, você mobiliza, você recebe, não importa, o nome, né, ah, mas, foi eu que, fui eu que fiz lá, fui daquele, sim, você também, você participa, não tem como, a gente participa de tudo, é nós o que criamos, nós somos os criadores, né, mas, é a energia potente, a fé, é uma energia potente, que nos faz ir, se mexer, pra, pra, pra gente se mexer, pra ir lá, quando, tudo parece que não, não vai dar certo mais, não tem mais explicação, ah, agora não tem mais jeito, acabou, parou por aqui, não, vou lá, eu vou lá, entendeu, então, é, onde tá a sua fé, é, onde você, de repente, deixou, a sua fé, se perder, né, no desânimo, né, na, na vida, ao longo, das, das suas experiências, eu te convido a retomar, isso, a trazer, essa, essa, fé, olhar, pra essa fé, fé em você, fé em você, que você, pode mudar, que você, pode fazer diferente, apesar, das, coisas, que são ditas, das, crenças, das, dos, estudos clássicos, das probabilidades, né, que se fosse olhar, só pras probabilidades, a gente, não ia fazer nada, achar, que se a chance, disso acontecer, é mínima, não é, só que a gente, não, a gente só, a gente só conhece, um pouquinho, mas a gente pode mudar isso, essa intenção, essa energia, que a gente coloca isso, é o motor da mudança, a gente muda, a gente faz acontecer, então, é voltar, é trazer, né, pra esse lugar, do nosso, da nossa presença, de quem nós somos, é resgatar essa energia, essa fé, em nós, acessar isso, pra gente usar, usar na nossa vida, usar, todo dia, você faz, como eu faço, de manhã, todos os dias, acordo, agradeço o dia, e faço mentalizações, ilumino o meu dia, eu agradeço, ilumino, envio, luz, pra todas as pessoas, que estão à minha volta, pra situações, que vão acontecer, não é uma fé, é fé, eu não vejo, eu não, eu não, tem nada que me explique, palpavelmente, que isso, tá acontecendo, que isso tá, ali, acontecendo, acontecendo, mas eu sinto, eu sinto, eu emano, eu envio, essa energia, e, ao longo do dia, eu tenho, as experiências, de que essa acontece, ah, Sandra, mas como é que se explica, não sei, eu não sei explicar, poderia passar, um tempo, sentada, conversar um pouco, explica daqui, conversa dali, vai um pouco, tem pessoas, conheço pessoas queridas, que sabem explicar bastante, mas, é, não importa, eu, tenho essa fé, eu tenho essa fé, que, eu, é, se tem uma pessoa ali, que eu, vejo, e percebo, que ela, de repente, requer uma ajuda, mas, eu estou distante dela, não posso ajudar fisicamente, eu, eu envio, uma luz para ela, uma conexão, envio amor para ela, e, eu tenho certeza, eu tenho uma fé, certeza absoluta, que, algo vai mudar ali, e, a coisa mobiliza, mobiliza, acontece, todo dia, todo dia, eu tenho exemplos, todos os dias, dessa, dessa, forma, né, da gente, intencionar, da gente, usar, essa energia, de criação, de uma forma, que não, não tem, não é palpável, então, a gente, pode fazer isso, no nosso dia a dia, fazer isso, por nós, cuidar do nosso corpo, enviar amor, para uma pessoa, que a gente gosta, para uma pessoa, da família, a oração, né, é, uma, uma, uma intenção, para que aquela pessoa, fique bem, ou diminua um pouco, a tristeza, ou passe, por uma, fique mais leve, a questão dela, ou, aquela situação, que você vai, mais tarde, que ali, aquilo fique mais tranquilo, para quando você chegar lá, aquilo se resolva, como não, não tem como, não dizer que isso não funciona, funciona, todo mundo já experimentou, né, então, se você, acha que a sua fé, está abalada, está escrita, perdida, está guardada em algum lugar, vai lá, busca ela, vai treinando, treina aos pouquinhos, faz isso, essas conexões, essa, faz por você, faz por você, se conecta com você, envia as melhores coisas, para você, os melhores desejos, faz isso, diariamente, faz isso, pelas pessoas que você ama, vai fazendo aos poucos, e você vai ver as mudanças, e você vai resgatar, essa fé, essa confiança, né, que não é poupável, mas, ela, é a energia, que vai te ajudar, que vai te mobilizar, que vai fazer você, eu vou lá, eu vou agir, eu vou, fazer, né, que é totalmente diferente, dizer assim, ah, eu confio, eu tenho fé, de que vai, não sei o que, e fica sentadadinha ali, não, não faz nada, nem intenciona, não, isso é, da boca para fora, né, então, eu te convido, a fazer esse exercício, resgate, a sua fé, a fé em você, no seu poder, o poder que está dentro de você, depois, você vai vendo, muitas outras coisas, não, explicáveis, acontecerem, você vai ver, é isso, eu não preciso mais ter preconceito com essa palavra, porque essa palavra, nem precisa existir, de repente, né, nome, não precisa ter nome as coisas, de repente, não precisa ter mais nome, né, hoje eu sinto assim, para que ter nome, é isso, eu sinto isso, faço isso, percebo assim, está tudo bem, né, resgate, a sua fé, a fé em você, e transforme, a sua vida, o seu dia a dia, tudo à sua volta, tá bom? Deixo aqui, um beijo, e também um convite, para você, curtir esse vídeo, se você gostou, compartilha, se você acha que vai fazer bem, para alguém, que vai contribuir para alguém, se inscreve no canal, se você não se inscreveu, e, ajuda a gente a, levar, mais conteúdos lindos, que tem aqui nesse canal, para mais pessoas, um grande beijo, e até o próximo encontro, toda segunda-feira, às seis da tarde, horário do Brasil, beijo.